E agora é hora de apresentar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. Defensor Público é um advogado que foi aprovado em concurso de provas e títulos na Defensoria Pública para prestação de assistência judicial e extrajudicial gratuita a pessoas que não podem pagar pelo serviço. Sua atuação abrange qualquer desrespeito aos direitos do cidadão, sejam individuais ou coletivos.